Neste mês vivemos a campanha Setembro Amarelo. O trabalho da campanha é promover o debate sobre o suicídio no Brasil. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 97% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, como a depressão, por exemplo. O terceiro BPM, através da sessão de comunicação social, entra na campanha para ajudar no debate sobre o tema. Muitas pessoas ainda têm um mito de que eles dizem que se a pessoa fala que vai se matar, ela não comete o ato extremo. É engano a pessoa, sim, muitos dos casos em que é registrado a ocorrência de suicídio, a pessoa comentou na semana anterior, ou no dia anterior, que tinha o desejo, sim, de tirar a própria vida. Então, o que nós orientamos? Caso você tenha esse comportamento ou conheça alguém da sua família, do seu grupo de amigos, que você perceba que tem esse comportamento suicida, oriente-o a procurar uma ajuda médica, seja pelo meio do pronto-atendimento da unidade básica de saúde do seu município, ou até mesmo ligando no 188, que é um centro de valorização da vida, que eles vão passar demais orientações. E ainda assim, pode também entrar em contato com o 190 da Polícia Militar, que a gente repassa orientações para evitar que a pessoa cometa ali esse ato extremo.